Pertinho da minha casa Tem uma casa bonita Bem mais bonita que a casa É a moça que nela habita Usa trança no cabelo Que enfeita com a fita Mas se ela cruza por mim O meu coração palpita Ela é minha namorada Esse é o segredo meu Pois só eu namoro ela Ela não namora eu Ela é minha namorada Esse é o segredo meu Pois só eu namoro ela Ela não namora eu O seu rosto é uma pintura A melhor das aquarelas Nunca vi moça tão linda Jamais vi mulher tão bela Passa o dia esperando Seu sorriso na janela Quando Deus criou a flor Estava pensando nela Estava pensando nela Ela é minha namorada Esse é o segredo meu Esse é o segredo meu Pois só eu namoro ela Ela não namora eu Ela não namora eu E ela é minha namorada Ela é minha amorada Ela é minha amorada Ela é minha amora Ela é minha amorada Obrigado.